Enquanto eu fui ambicioso em pensar que tudo que eu fui buscar só não tinha você Mais uma vez eu me olho no espelho e ele diz que eu não tô feliz Mesmo que eu tá com seu... Pode beber, pode comer, pode pular, pode gritar Pode até chorar, mas só se for de gagalhar E se quiser cê não precisa nem detalhar Hoje eu só quero que você se sinta bem Preciente que não deve nada pra ninguém Cê tá no colo do pai e vai Até as três e meia da manhã Depois do baile tem mais, vai Bola mais uma cidade hortelã Cê gosta muito que eu sei bem Nós temos dinheiro pra fazer bagunça Dança no funk, ela vai além Opiniões reviraram e viram elogio que era xingamento Uma loira e uma morena Os moleque distraí De semana esquenta e será que ela grita o fim? Só que é Viu na flat exclusiva Acabando é ijota Enjoei das boliças, agora eu tô comendo só as carioca Enjoei das brasileiras, agora eu tô comendo só da Europa Investimento Fura do que é nós aqui, vocês lá Nós é ralé, muita fé para todos que se identificar Só lamento a todos que não gostam do meu som Pode se incomodar Botas grave pra vibrar Joga fumaça, puá Chama todas as bandoleiras Pra confraternização Que o exume é nós blindar E o nosso corpo blindar Pra tentar bater de frente A gente tem que ter disposição Joga o gato, tá? Joga fumaça Tchau, tchau, tchau